Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses dois quadrinhos lindos, se você quer aprender vem comigo. Então gente, para fazer esse quadrinho bem fácil eu peguei uma folha de papel de foto e cortei ao meio e fiz uma linda frase com a letra lettering e ficou super lindo gente, me acompanha só. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora que eu acabei de fazer a letra, a frase usa as suas asas, eu vou fazer umas borboletas bem bonitas aqui para ficar bem diferente também o trabalho né gente. E fiz essa borboleta, vou fazer três borboletinhas bem fáceis de fazer. Aí agora gente, eu vou pintar as borboletas bem colorida para ficar bem bonito esse quadro. Música... Bem, agora que eu acabei de pintar borboleta, eu vou pintar bem colorido também gente. Eu vou pintar o fundo com uma canetinha, você pode utilizar qualquer canetinha que você tiver, você vai fazendo... Não tem um padrão, vocês estão vendo que eu estou fazendo bem colorido, pintando de qualquer forma, para ficar diferente esse quadro e ficar bem bonito. O resultado final vocês vão ver, fica maravilhoso. Música... 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 Aí gente, agora que eu finalizei, acabei de pintar, olha como que ficou gente, super lindo. Música... Agora gente, eu vou ensinar vocês a fazer o outro quadro. Aí no final eu mostro tudo direitinho e escrevi uma nova frase também nesse quadro, bem bonita. Só que dessa vez eu utilizei caneta colorida para ficar bem colorido bem mesmo e ficar bem bonito, tá? Música... 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 Agora que eu acabei de escrever essa linda frase, insista, persista e não desista, eu vou fazer alguns detalhezinhos para ficar mais colorido, tá? Música... E agora gente, que eu acabei de fazer esses detalhezinhos, eu fiz várias bolinhas coloridas para ficar bem bonito. Esse trabalho e esse quadro vai ficar maravilhoso. Deixe seu like, comenta se você gostou, tá bom? Fiz colorido, coloquei várias cores, se você quiser pode colocar outras cores também. Eu utilizei só o verde, o laranja e esse cor de pele. Mas você pode colocar outras cores também, amarelo também fica super legal. E olha como ficou perfeito. Aí agora eu vou pegar dois pedaços de EVA com 24 por 1,5 e vou colar aqui no lado, ó. Com cola quente, tá gente? Gente, esse quadro, gente, ele fica maravilhoso, fica perfeito e fica super lindo. Quem gosta de decorar vai amar fazer esse quadro super fácil, tá? Eu gastei bem pouquinho para fazer esse quadro. Eu comprei uma folha de EVA que é super barata. Tem lugares que custam R$2, mas tem lugares que custam R$1,99. Ou tem lugar também que custa R$1,50. Então é um precinho bem legal. E peguei dois pedaços também, tá gente? De EVA com 18 por 1,5 também. E colhei aqui na parte de cima e na parte de baixo. Olha só como tá ficando, gente. Super lindo. E bem facinho. E a folha de foto, eu já tinha comprado várias folhas, mas você pode comprar a varejo. Que também é super baratinho, coisa de R$1 cada folhinha de foto. Aí cortei essa parte aqui de baixo, aqui também. E olha só como é que ficou, gente, o quadro. Ficou lindo, né gente? Eu fiz no outro também, colei. Ficou super legal. Ficou maravilhoso. Eu amei. E com certeza eu vou trazer mais vídeos desses aqui no canal. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.